Estamos de volta com o Revista da Cidade. Te convido agora a participar desse bate-papo necessário sobre as transformações que acontecem no corpo das crianças quando chegam na puberdade e por que essas transformações podem estar acontecendo cada vez mais cedo nos dias atuais. Para falar sobre isso, a doutora Patrícia Gonçalves está com a gente. Olá, minha querida. Bom dia, bom dia a todos. Muito obrigada mais uma vez. Bem-vinda sempre. Muito obrigada. Esse assunto está tirando sono de muitas mães, de muitos pais, de muitos cuidadores que estão percebendo crianças, muitas vezes bem crianças, já apresentando certos sinais de puberdade, sinais que não deveriam estar chegando nessa fase em que a criança está. Isso é fato? Tem algum estudo que mostra que isso está acontecendo? É uma percepção meio por cima dos pais, dos educadores. A gente já tem alguma coisa que comprova que isso de fato está acontecendo mais atualmente, doutora? Isso tem sido procurado até mesmo pelos próprios pais com relação à mudança, tanto comportamental quanto física da criança, que é a transição para a adolescência. Então, a puberdade é a transição da infância para a adolescência. E isso se dá, em média, entre 12 e 14 anos nas meninas e entre 13 e 15 anos nos meninos. Só que isso tem acontecido, tem ocorrido com mais precocidade, muito antes desse período. Então, a gente percebe que as mães, os pais, eles ficam mais preocupados por ver essas transformações. Existem, sim, estudos, tanto em hospitais universitários, do mundo inteiro, a respeito principalmente do que ocorreu na pandemia. As crianças ficaram muito mais ligadas às redes sociais, ao computador, mesmo pelos estudos online, e iam dormir meio sem regra de horário e tudo mais. E isso aconteceu acelerando mais o metabolismo hormonal. Então, a puberdade, ela nada mais é do que a transição entre a infância e a adolescência, onde tem o amadurecimento dos hormônios sexuais e os sinais clínicos de mudanças físicas, como os pelos pubianos, os brotos mamários, a relação dos testículos que aumentam no menino. Então, tudo isso aconteceu precocemente em alguns casos. E é muito bonito ver que os pais estão atentos a isso também. E eles procuram ajuda e orientação. E é super importante, né, procurar essa ajuda, porque como você falou, existe uma transformação física que precisa ser olhada, né, e toda uma transformação comportamental também. De repente você percebe aquela criança de uma forma diferente no seu dia a dia, com os amigos, com a família, né, e muitas vezes não entende o porquê. Quando percebe, fisicamente ela já está lhe mostrando algumas questões envolvendo a puberdade precoce. E quando a gente fala em precoce, a gente pode falar a partir de que idade isso vem acontecendo hoje? Oito anos, né, nove anos, nós já julgamos que seja precoce. Porque se intensifica... No caso das meninas. Das meninas. Se esses sinais se intensificam, então, começando a pelugem, começando os brotos mamários, isso é um sinal de que está amadurecendo o corpo da mulher, né, os pelos pubianos no menino também pode apresentar sinais se tiver exacerbado. A oleosidade na pele, a acne, né, o aparecimento de pelos, de pelugem, até na face, no rosto. Então, nós temos que ficar atentos. E a alimentação é grande responsável por isso também. Então, o sobrepeso, o sedentarismo de algumas meninas e meninos podem provocar o aumento dos hormônios sexuais e, aí, então, a puberdade precoce. Vamos colocar na tela, então, alguns dos sintomas que podem aparecer, tanto nas meninas quanto nos meninos, para que os pais fiquem atentos, realmente, a que sinais são esses e o que a sua criança pode estar apresentando nesse momento. E, claro, aí, entrar com algum tipo de intervenção, conversar com o médico, né, para ver o que pode ser feito nesse sentido. Vamos colocar? A gente tem algumas imagens, né, doutora? E você explica para a gente, no caso dos meninos, o que a gente pode perceber? Os meninos, normalmente, se tem uma puberdade precoce, ele já começa com sinais de aumento de pelo em face, mas é mais comum a oleosidade da pele, a acne que se intensifica nos meninos e isso também diminui a autoestima. Então, eles já ficam envergonhados, né, a mudança de voz, o aumento dos órgãos genitais externos, né, então, o aumento do pênis, mas ele já começa a sentir até um aumento dos testículos no saco escrotal. Então, a isso nós temos que ficar atentos e sempre ter diálogo, sempre ter uma conversa, porque, às vezes, a mãe ou o pai delega muito ao filho que ele já saiba fazer a sua higiene, que ele já saiba como se comportar. E é nesse momento de transição que é tão importante nós termos um vínculo de amizade, de proximidade com o nosso adolescente, né, que está entrando numa fase tão difícil. E é muito comum a criança ou o adolescente sentir uma certa vergonha em falar sobre essas questões, principalmente com o pai e com a mãe, né. Então, é super importante abrir esse canal, estabelecer esse contato, né, para que essas mudanças no corpo sejam tratadas de uma forma muito natural, né, de mostrar o quanto isso é normal, é natural, para que a criança consiga trazer até você e, claro, estabelecer esse canal de conversa, né, doutor? E é importante até, porque muitos pais acabaram não tendo esse tipo de diálogo com os próprios pais. Então, tem uma certa resistência, uma certa dificuldade. Mas nós temos que alcançar essa facilidade, para que nós possamos, nós, orientarmos os nossos filhos de uma maneira correta, ou, então, buscar ajuda de um profissional, para que nós possamos, então, orientar, enquanto profissionais de saúde, orientarmos esses pais e esses pré-adolescentes, né, dessas transformações, do que pode acontecer, dos cuidados, do autoconhecimento e até direcionar a exames necessários, no caso de uma puberdade precoce. Sim. Vamos dar uma olhada no sintoma das meninas, então, os sintomas que elas podem apresentar. A gente tem algumas coisas aí também para mostrar. Olha lá, os pelinhos, as axilas, né? E já começa, então, a mudança no corpo da mulher. Então, a menina já começa com broto mamário, às vezes, algumas, têm uma evolução mais rápida, no caso de uma puberdade precoce, então, elas têm vergonha, até mesmo, de colocar uma blusa, que antes era uma camisetinha e que ficava mais confortável, e agora fica marcando. Então, elas têm um certo receio, uma certa vergonha, começam a projetar o ombro para frente, começam a ficar corcundinha, né? Compromete até a postura, a coluna, né? Compromete a postura. Então, é muito importante nós orientarmos, enquanto família, né? A mãe, o pai mesmo, essa proximidade para roupas mais confortáveis, né? Então, um sutiã, um top adequado para ela poder se sentir mais confortável e não ter tanta vergonha, tanto receio de como se comportar. A cólica também, a menina também, quando tem uma puberdade precoce, ainda não sabe lidar com os sintomas, como cólica, a menstruação, às vezes, ela quer fazer um passeio ou fazer uma viagem com as amiguinhas e acaba tendo esse impeditivo. E muitas delas não estão preparadas para lidar com toda essa transformação naquele momento, justamente por ser cedo demais, né? E a orientação é tudo, né, Rê? É verdade, é verdade. Então, é importante que os pais busquem esse momento. Muitas mães perguntam qual é o melhor momento, qual é o momento oportuno para levar a minha filha. Ela tem oito anos, já leva. Se você sente confortável de explicar para a sua filha, para o seu filho, todas as mudanças que você, seu companheiro, tiveram, fica mais fácil. Mas a ajuda de um profissional é sempre muito importante. Sem dúvida nenhuma. Bom, tem pergunta chegando já para você. A gente vai continuar esse assunto que é super importante, um assunto necessário. E daqui a pouquinho eu volto que eu vou dar um recadinho. Tá bom, doutora? Ótimo. Olha, voltando a falar sobre essa conversa e esse canal de comunicação que os pais têm que ter com as crianças, sejam meninos ou meninas, eu acho que no caso das meninas, por essa precocidade, é importante que a gente acorde para esse assunto antes mesmo da hora que a gente acharia normal. Para justamente não gerar um trauma, né, doutora? Eu imagino uma criança que nunca teve contato com esse assunto, né? Que não sabe o que significa menarca, não sabe o que significa uma menstruação, nunca viu a mãe trocar um absorvente, por exemplo, nunca tomou banho junto com a mãe nesse momento, e não sabe o que é isso. De repente a menina começa a sangrar. Imagina o trauma que isso vai ser depois. Para explicar para essa criança de que ela não está doente, de que ela não tem nenhum problema, né, doutora? Então, é importante, por mais que a gente não saiba como, a gente se informar de acordo com a idade que aquela criança tem e como fazer a informação chegar, né? Sim, e isso é importante, saber o contato, por exemplo, com a criança, a mãe tem um primeiro contato não com o ginecologista, e sim com o pediatra. Então, o momento de abordar isso com o pediatra, até que ele oportunamente encaminhe para um ginecologista, para um ebiatra, né, que é o pediatra do adolescente, e ver, avaliar as necessidades de orientação. Isso que você falou, Rê, é muito importante, porque a menina ter o contato, primeiro, com alguma coisa acontecendo diferente, e é a cólica, ela não sabe definir. Ai, estou com dor de barriguinha, estou com dor na minha barriga. Às vezes ela não sabe definir o que é cólica. Então, a abordagem da família nesse sentido, e aí não só da mãe, mas da avó, da tia, da irmã mais velha, em família, no núcleo familiar, é muito importante. Para quem tiver mais habilidade para falar sobre isso, né, doutora? Agora, vamos supor que a família identificou, percebeu ali algum sinal de que a puberdade está chegando para aquela criança, acha que está um pouco cedo, procura o médico, obviamente, em primeiro momento. Agora, o que esse médico pode orientar? Existe alguma coisa a ser feita? Existem recursos na medicina hoje para segurar um pouco a chegada da menarca? Isso é indicado? Depende de caso a caso? Como é que funciona? Depende de cada caso. Primeiro, nós vamos fazer uma avaliação clínica oportuna, né? Então, tem até uma escala que nós avaliamos, que é a escala de Turner, e nós vamos avaliar em que fase da escala a criança se encaixa, tanto para a menina quanto para o menino. E nós vamos, então, avaliar através dessa escala se é precoce, se está sendo precoce. E com isso, nós vamos direcionar para os exames complementares, dosagens hormonais, né, ultrassom se necessário, raio-x da idade óssea, isso tudo é muito importante. E aí sim, se realmente for precoce, nós temos algumas alternativas de tratamento para poder bloquear esse eixo hormonal. Mas cada caso tem que ser individualizado, para que isso também não traga sequelas, consequências que não sejam positivas no futuro. Tem que ser feito com muita responsabilidade, porque a gente está falando em mexer com hormônios, né? Exato, e avaliar muito bem. Uma criança que está começando agora, então tem que ter muito critério mesmo, né, doutora? Uma pergunta aqui da Janaína, que ela colocou, você falou sobre alimentação, né? Sobre essa questão do estilo de vida, as telas que mudam toda a nossa programação, né? Para que esses hormônios do sono atuem no nosso organismo, e isso faz com que a puberdade chegue antes também, como você já apontou. E a nossa alimentação, que infelizmente está cada vez mais pobre. A Janaína quer saber se a soja pode também ajudar a trazer a puberdade mais cedo. Então, a soja, é muito importante a sua pergunta, Janaína. A soja, ela tem fito hormônio, que é um fitoestrogênio. E se tanto a criança quanto o jovem, adolescente, ou mesmo no tratamento da pós-menopausa, né, durante o climatério, a mulher ingere muito fito hormônio, muita soja, ela pode ter, sim, um comprometimento se ela tiver uma predisposição. Isso pode comprometer o metabolismo. Mas isso, assim, só se forem dosagens muito, muito altas. Tá certo, tá bom. Obrigada a todo mundo que participou aqui. E obrigada a você também, doutora. Olha, sempre um prazer, né? Um bate-papo muito importante. Mas é aquilo, né, a conversa com o pediatra, a conversa com o médico é essencial para entender em que momento a sua criança está, né? E não deixar passar, porque não adianta fazer vista grossa para um assunto desse, né? Sim, nós temos que observar, né? Nós temos que estar atentos, inclusive, não só no diálogo, mas fisicamente, olhar para o nosso filho, para a nossa filha, e observar como que está o crescimento e desenvolvimento. E acolher sempre, né? Sempre. Porque as alterações hormonais trazem alterações de humor, né? Agora, quando que a gente deve mudar do pediatra para o ebiatra? Tem uma idade ou também vai variar de acordo com o desenvolvimento de cada criança? Então, o ebiatra, ele trata mais da adolescência, né? Então, lá pelos 14, 13, depois dos 13 anos, o ebiatra já vai olhar com o olhar mais da puberdade, dessa transição entre a infância e a adolescência. Tá bom, então, a partir dos 13 anos, a gente provavelmente vai precisar mudar de profissional, né? Tá certo, então. Doutora, obrigada mais uma vez. Doutora Patrícia Gonçalves, que é ginecologista e obstetra, esteve com a gente hoje com esse assunto, que infelizmente precisamos falar. Não gostaríamos, né? Porque realmente não estamos falando de uma questão muito saudável, que é uma criança muito novinha chegando na menarca, uma menina, no caso, né? Mas precisamos falar justamente para abrir os olhos aí dos pais, né, doutora? Sim, eu sei. E eu vou deixar aqui o contato do Instagram para você começar a seguir, arroba dra.patricia__gonçalves, arroba dra.patricia__gonçalves. Um grande beijo para você e obrigada de novo, viu? Muito obrigada. Até a próxima, querida. Muito obrigada.